A CIDADE NO BRASIL 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 que é o pé da letra, significa cruz de pedra, ou cruz, né, feita em pedra. Aí só que eu queria contar uma historinha que se conta sobre os almeios, que diz que quando Deus estava criando o mundo, Ele cuidadosamente colocando as vegetações, as mães, fazendo um mundo tão belo como que Ele é, usando uma peneira, para que nada de ruim ficasse no mundo. Essa peneira ficou cheia de pedra. Quando Ele terminou de criar o mundo, Ele decidiu-se virando a peneira que queria poder essa peneira. Ele jogou, e essas pedras caíram na peneira, porque essa peneira é conhecida como a terra das peneiras. Então, há essa arte muito tradicional da cultura peneira, é muito bela, essas escrituras. Então, isso aqui é só para começar essas elementos, que já é muito interessante. A minha análise, a minha análise é de imagens que eu retinei do catálogo, feito de uma exposição na Pinacoteca, em 2004, dos tesouros de Adinazine, que são os tesouros sábios dessa igreja amena. Esse daqui é o Raticar. Então, aqui a gente encontra dois símbolos pagãos, na pré-crissão. Esse seria o Nenoncião Cessém, a flor de Lótus, que termo ilha, foi encontrada no Egito também. E ela representa até ligado muito da vibração, porque a flor, à noite, ela se fecha, e ao vencer, ela se abre. Também ligado ao ciclo da vida. Lembrando que, no paganismo, há essa crença de continuidade da vida, então ela não termina. É só um ciclo de vida, morte e renascimento. A espiral é um símbolo muito tradicional, Zelda. Dá para ver, acho que dá para ver aqui, né, bem aqui, no meio, a arte. Isso significa que é uma relação com a espiritualidade. No Reinald, o que a gente tem que ver para vocês, tem todos esses símbolos que estão diretivos. Aqui é uma outra parte para outros símbolos também, que foram encontrados. Esse primeiro símbolo, em cima da friqueta, é muito usado também pelos católicos para representar a Santíssima Trindade. Mas antes deles representar a Santíssima Trindade, era uma relação pagã entre o corpo, a mente e a alma. Os novos celtas, que eram a mente e a coração, também ligavam a espiritualidade, na medida que se todos esses símbolos não terem uma conta de começo ou um fim, está ligado a essa questão da continuidade da vida. O novo da eternidade também é o Celta. Vou acabar passando um pouquinho mais rápido, mas vocês podem olhar depois as imagens melhor do que o Celta. Esse é o Raticardia de Nézi, também é um símbolo novo, a Roda do Sol, que ela servia, na verdade, para colocar as estações do ano e, principalmente, para marcar os seus títulos e equinócios, que eram datas que são, né, para o Espadrão. É uma importância em que se comemorava e agradecia a natureza pelas estações, pelos prodígios. A Cruz Celta, a Cruz, então, é um símbolo pré-cristão que foi adotado pelo cristianismo depois. Ela tem esse ciclo. A origem da Cruz vem da árvore de Adébio, que é uma árvore sagrada para o Espadrão. Também relacionado à questão da vida, da morte, da continuidade da vida. Aqui, outras, eu vou ter um ponto de lá. Outro símbolo aqui, o que está colocando, são áreas da espiral trícola, sempre relacionadas à continuidade da vida. Esse símbolo também apareceu nos escritos budistas, que, por exemplo, falam pelos budistas, e na Irlanda não lítica, ou seja, em vários locais. Esse símbolo é um símbolo que é muito tradicional para as estruturas fenícios, medias, celas e egípcias aparecem muitas vezes. Esse é um destaque muito interessante. Os cargos religiosos, na igreja do Católico Pouca, o Terdão, a Francesa Cristina Bíblica, o Padre, eles têm esse vasco ancajado que eles se dão. Então, assim, a engenha de identidade material é proporcional à hierarquia do Padre. Eu não sei se vocês têm familiaridade com esse símbolo, que ele se chama Orgolos, que seria símbolo, símbolo da continuidade da vida. do infinito, é representado por uma serpente ou um dragão, também duas figuras que aparecem repetidamente ao longo do mundo, das culturas, das religiões. Mas, bem tarde, é muito legal ver uma foto do Católico Pouca, por exemplo, que é o símbolo máximo da igreja, que pode estar segurando o máximo, porque esse símbolo é muito interessante. E ele também foi colocado no Egito, nas culturas nórdicas, dos celtas, ou seja, em diversas idades, eras, pré-constâncias. Esse ensaio é da cortina, é uma cortina de altar da igreja, e eu só queria destacar que ele é repleto de símbolos, a começar dessa varinha de Ascleque, o Ascleque é o deus grego da medicina. O tabernismo, a menino, se ligou a muitas coisas da religião do tabernismo grego. O símbolo máximo é o crescente, que o tabernismo representa a deus, a grande mãe, como poder feminino. Aqui são todos os símbolos que aparecem nessa imagem, e isso me toca muito, porque essa fusão das minhas estruturas é muito interessante, que mesmo os trabalhadores contam que os templos foram realmente radicados, mas esse legal permaneceu. E isso que é interessante. Só umas tribos de mão, de altar, mostrando aqui o sol, tentando que o sol é um poder que nasce, como seria o equivalente a Deus, na religião cristã. E, então, a associação da cruz com o sol, para que houvesse essa assimilação dos dois poderes, isso é muito bonito, porque cada seção das cruzes, agora, se vocês montarem essa daqui do meio, não há nenhum símbolo de cruzes. Então, está chamada de cruz, e isso também achei muito legal. Bom, o tema tem que passar tão rápido, mas vocês têm aí imagens para vocês, depois, tentarem descobrir mais, sim, muito interessantes. E é isso, a gente chega na conclusão de que o Lavoisier já falava sobre a conservação da matéria, e isso a gente pode transformar em todas as coisas. Que na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. tchau, 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 tchau. Muito obrigada a vocês por terem o meu vídeo, espero que tenha gostado.